Danilo Gentili fala sobre Nando Moura e leva a resposta Mamãe Falei, zomba da cara de comunista, é respondido e a coisa fica feia Assista até o final que eu garanto que isso aqui é entretenimento puro Pra começar, em vídeo recente, o Nando Moura falou sobre o portal Não é Imprensa Criado pelo Danilo Gentili Ele indicou esse portal aos seus seguidores e teve elogios tecidos pelo Danilo Gentili Admiro muito o Nando Moura pela sua coerência, coragem e independência Um cara que paga diariamente o preço pela liberdade de ser independente Por isso fico honrado em ler o meu texto no seu canal Obrigado pela moral O Danilo Gentili foi respondido, mas antes de mostrarmos a resposta É válido mostrar o que foi dito pelo Nando Moura e esse tal texto que ele leu No caso, só pra contextualizar, era relacionado ao Elon Musk E as recentes polêmicas com o Brasil, vamos dizer assim Vamos dar uma olhadinha no que foi falado pelo Nando Moura Danilo Gentili escreveu um texto chamado Os Novos Pets do Musk E o Danilo Gentili escrevendo esses artigos pra Não é Imprensa É um site, procure depois, chama-se Não é Imprensa E eu convido você agora a fazer essa reflexão junto comigo Os Novos Pets do Musk Já faz tempo que Elon Musk se apresenta por aí como um braço forte Tentando equilibrar o jogo do ocidente dominado pela agenda globalista Desta vez, Musk veio brincar disso aqui, no Brasil O rei saiu do seu castelo para sua cruzada em prol da liberdade E apareceu cavalgando o seu cavalo branco aqui, na favela do mundo Em sua visitinha ao nosso queto, deu alguns biscoitinhos para alguns vira-latas Que lhe abandonaram o rabo e acabou pegando a sarna deles O problema de vir brincar no Brasil é que este nosso cortiço não é para amadores Musk é um cidadão do mundo, um homem esperto Mas jamais teria virado um bilionário e seria o que é hoje se tivesse nascido e se criado no Brasil É um romance que nasceu na Pretória da África do Sul Mas era filho de uma caradense da altíssima classe Mas pode dizer que ele estava confinado às regras da África do Sul Sim, ele era um cidadão do mundo Se tivesse sido brasileiro, nascido, esse criado aqui Você acha que é o romance que chegaria onde chegou? Aqui embaixo, as coisas são diferentes Aqui no Brasil Se o romance que tivesse nascido aqui, muito antes de chegar onde chegou Ele teria sido dilacerado pelo lado que ele tenta combater E teria sido estraçalhado pelo lado que ele pensa se aliar Reflita a respeito dessa frase Perfeito, não vamos colocar o material completo aqui Mas se você tem interesse em ler todo o artigo criado pelo Danilo Gentili Deixaremos o link aqui na descrição juntamente com o vídeo do Nando Moura Mas como resposta ao Danilo Gentili O Tiff escreveu o seguinte Realidade, seu amigão Nando Moura É o manipulador, mentiroso, difamador, mamarrua de político Servo do dinheiro e está longe de ser coerente Juntamente com isso, ele publicou um vídeo Em que ele expôs algumas coisas relacionadas ao Nando Moura Entre diversas mentiras, né? Contadas pelo Nando Moura para o seu público Que com certeza até hoje acredita que essas coisas são verdades Um exemplo disso é a acusação de que a logo do Tiff, do canal do Tiff Foi baseada na Runodal Símbolo utilizado pelos... Se é que vocês me entendem Isso porque mesmo que o Tiff tenha desenhado e desmentido tudo isso e provado O Nando Moura continuou chamando o Tiff de Nars Inclusive, apelidando-o como Put da Runodal Além disso, o Tiff mostrou mentiras que o Nando Moura contou sobre os bastidores Como por exemplo, de que o Capim, amigo do Tiff Estava usando um boné dos confederados em uma resenha na casa do assessor do Nando Moura O vídeo do Tiff também estará aqui na descrição para que interessados possam estar ouvindo o lado dele a respeito dessa treta com o Nando Moura Que aliás, hoje finge que nada aconteceu e até hoje pedido de desculpa para o Tiff não ocorreu Agora falando sobre ontem, decidimos fazer uma live para testar esse formato de como seria o New York treta ao vivo aqui para vocês E a gente noticiou o que ocorreu lá na Câmara dos Deputados Onde um integrante do MBL foi agredido pelo deputado Glauber Braga do PSOL Esse caso pegou uma repercussão gigantesca E em seu vídeo, o Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei Decidiu falar sobre um certo comunista O nome desse comunista é Humberto Matos Ele tem um canal no Youtube aqui e um spoiler para vocês O Arthur falou sobre esse comunista Esse comunista respondeu o Arthur E a coisa ficou feia Mas antes, vamos ao vídeo do Arthur Que basicamente ele estava reagindo e respondendo pessoas públicas Que defenderam a atitude do deputado Glauber Braga Perfeito? Vamos conferir Quer ver outro aqui, ó? Humberto Matos reposta o vídeo Fascismo não se discute, se combate Pé na bunda é pouco para esses canários Humberto Humberto Até o Junito respondeu aqui, ó Quando esteve aqui no mesmo prédio do MBL Baixou a cabeça e só faltou o chamar de senhor Tua coragem terceirizada? E é verdade Cara, eu cruzei com Humberto Matos No prédio do MBL Ele foi lá no Flow O Flow é no mesmo prédio que o MBL Eu saí, estava no terra Ele estava na recepção Oi, aí Humberto Beleza, mano? Estendi a mão Sabe o que ele fez? Oh, beleza, Arthur Como é que está? Estou indo aí no Flow News, cara Estou indo aí no Flow News Oh, legal Boa entrevista Obrigado Bom almoço aí, meu Bom almoço aí Humberto Humberto Não seja revolucionário de apartamento Humberto Você esteve cara a cara comigo Você fez o que, velho? Me deu a mão Me deu bom almoço, cara Você é um cara gente boa Você é um cara legal Você não é brabão, mano Você é um cara gente boa Você é um cara legal Bom, aí o Arthur Vocês viram que expôs o comunista pra todo mundo ver, certo? Mas aí teve a resposta E pior A coisa pode ficar feia pro lado do Arthur Mas vamos pro parte aqui Primeiro Vamos pra resposta do Humberto Matos E depois vamos dar uma analisada Do porquê Isso pode acabar complicando o lado do Arthur Nessa treta toda Vamos ver o que o Roberto falou Humberto Não terminar a frase, saca? E uma coisa que nós temos que entender é o seguinte Não dá pra normalizar esse tipo de coisa Eu já já vou mostrar os outros vídeos Esse cara tá enchendo o saco do Glauber aí há semanas Semanas, tá? E nós temos que entender Que o que o Glauber fez foi re-a-ção Porque o que esses caras fazem é agressão Agressão Assédio é uma forma de agressão Tá? Agressão Também pode ser verbal Falar da mãe do cara Enfiar um telefone na tua cara pra te assediar Tá? Porque é isso que eles fazem Entendeu? Intimidação Ah, eu vou te bater Eu vou fazer não sei o que Entendeu? Porque assim Além de tudo São os hipócritas de merda Saca? Porque vem falar em liberdade de expressão Na internet Ah, porque o Xandão Censurando não sei o que E papapá Não sei mais o que Aí você fala qualquer coisa Eles não aguentam um post do Twitter Eles não aguentam um post do Twitter Aí ficou lá marcando advogado Ai, olha aqui O que ele falou É porque não sei o que Entendeu? São cínicos de merda Tá? Uh, mamãe falei Foi lá atiçar a claque dele Eu não vi o vídeo Mas é óbvio que isso ia acontecer Dizer Ah, é porque o Humberto encontrou Enfiar o rabinho entre as pernas Aqui no prédio Eu já falei essa história várias vezes aqui Aí eu fui dar uma entrevista Pro Flow News Tô entrando Prédio privado Tô com uma mulher Que tava ali trabalhando Pro Flow News Que tava me levando Sai o Arthur do elevador Me olha com uma cara de tacho Vem sorrindo pra mim Com a mão estendida Pra apertar a minha mão Eu fiquei em silêncio Sabe o que foi Que o Arthur me falou Puxa Achei que tu era mais alto Queria o que? Que eu enfiasse uma mão Na cara dele ali Por causa disso Ele não vem me assediar Ele não vem enfiar Um telefone na minha cara Até porque se ele ligasse A câmera Ele ia ter que debater comigo Mas não Ele arregou Entendeu? Ele arregou Porque da mesma maneira Que eles defendem A liberdade de expressão irrestrita Depois ficam marcando advogado Porque não aguento Tancar um tweet Que tu faz É a mesma coisa Mano eu falei É porque vem debater Porque não sei o que Então tá Então vamos debater Eu e tu aqui no mano É porque o Ricardo É porque eu não posso Porque eu tô junto com o Ricardo Porque não sei o que Porque não sei o que Entendeu? São uns bosta São uns frouxo Frouxo Palavras Duras Essas aí tá E como se não bastasse O Humberto Continuou falando Sobre o Arthur O que leva a gente Pensar no seguinte Se o Arthur Chama tanta gente Pra debater Por que ele não debate Com o Humberto Mas enfim Teve mais coisas Ditas pelo comunista Vamos ver O que ele falou Veio com a mão Estendida pra mim Sorridente Dizer que achava Que eu era mais alto Foi esse o encontro Meu e do Arthur Eu já contei isso aqui Não sei quantas vezes Queria o que? Por que ele não puxou O telefone do bolso Pra tentar me assediar? Pra ver qual seria A minha reação Ele não fez isso Ele veio apertar A minha mão Sorridente Dizendo que eu achava Que eu era mais alto Sim, porque ele é um tampinha Ele deve ter um metro e meio Sei eu Então assim Esse é o nível desses caras Aí depois fica Atiçando a claque deles Porque eles mentem O tempo todo Eles mentem o tempo todo Fala uma coisa Faz outra Entendeu? Primeiro ponto Que eu quero destacar É o seguinte Nós não temos Mais que cair nessa De achar Que a agressão É tipo o que o Glauber fez Fez um carinho Na bunda do cara ali Um chutezinho simbólico Na bunda dele Encostou na gravatinha ali Do playboy É muito mais agressivo Enfiar um telefone na cara Pra fazer uma filmagem Falar da mãe do cara Então a gente tem que parar De normalizar isso Isso também é uma forma De agressão E a gente tem que começar A se perguntar Se a reação A esse tipo de agressão Não é legítima Tá? Que a gente não pode Misturar as coisas A pessoa que tá lá agredindo Pra uma pessoa Que tá sendo agredida E que resolve Lá pelas tantas Se defender E reagir Aqui São as palavras Do Humberto Vale lembrar Que o Costenaro Ele não estava Fazendo vídeo Pro MBL Ou fazendo vídeo Pro canal dele lá Na Câmara dos Deputados No caso O que dá Pra entender ali Do que aconteceu Foi que o Glauber Viu o Costenaro Foi pra cima dele E aí sim Começaram As provocações De uma parte E da outra Os dois Se provocaram Um falou De processo Por violência doméstica E aí o outro Falou que não era Violência doméstica Era Difamação Que no caso Foi o Glauber Acusando O Gabriel Costenaro E o Gabriel Costenaro Foi e falou Pro Glauber Sobre a mãe dele Falou que Ah e sua mãe A sua mãe é corrupta Né Porque pra quem não sabe A mãe do Glauber Também é política Não sei se ela ainda Tá atuando O nome dela é Saudade Braga E ela foi acusada Lá Inclusive Só que É válido Deixar claro aqui Que ela foi É Absolvida Né Ela foi acusada Mas ela foi absolvida No processo Não sei Não sei Mais coisas sobre isso Mas Se vocês quiserem conferir A live que a gente fez O vídeo tá gravado Vou deixar aqui embaixo Na descrição Pra vocês conferirem E entenderem Melhor O que aconteceu Nessa briga toda O porquê que o Glauber Ficou tão revoltado Enfim Mas o Arthur Ele uniu um trechinho dele Ele falou Ele afirmou Ele citou isso daí Que o Gabriel Costenaro Não estava com o celular No momento que o Glauber Partiu pra cima Também começa uma pergunta Viu Claudio Porque é um método Do MBL Utilizado A gente já conhece Há bastante tempo E com personagens novos Sempre esses que Têm engajamento Nas redes sociais E usam Do celular Como uma espécie Vou colocar entre aspas Aqui Como uma arma de provocação Né Claudio Boa tarde Pausa aqui Você vê que o Costenaro Sequer estava com o celular O Costenaro Sequer estava filmando Alguma coisa De qualquer forma O Arthur foi chamado Pro debate E eu quero saber Se ele deveria Ou não Aceitar Deixe a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários E não se esqueça De clicar em gostei Pra gente trazer Mais atualizações Sobre esse caso Sobre todo esse Rebuliço todo O que está acontecendo Nas redes sociais E inscreva-se No canal Perfeito? Tamo junto L E AMBus E fin Associação Obrigado.